Olá, eu sou a Carol Costa do site Minhas Plantas e mais uma vez a gente está aqui compartilhando alguns dos mestres da jardinagem nesta série especial. Se você perdeu os episódios anteriores corre lá no site Minhas Plantas que tem um monte de pessoas inspiradoras para te ajudar a cuidar das plantas, para cuidar desde o jardinzão até do cantinho verde que você tem em apartamento. A moça de hoje, nossa autora de hoje é a Pipa Greenwood e eu já vou dizendo que eu amo o sobrenome dela porque a pessoa trabalha com jardinagem e chama Greenwood, madeira verde em inglês. É demais, né? Bom, primeiro já amo por causa disso. Segundo, este livro foi o meu primeiro livro de jardinagem de todos os tempos ele está extremamente surrado, coitado. Só não tem orelhas porque eu sou muito cuidadosa, mas fora isso ele está bem manipulado. bem usado, bem usado. E ele é incrivelmente ilustrado. Ele é um dos livros da série Guia, essa série aqui, o livro definitivo de dicas e sugestões para aqui, é uma série que ficou bem famosa lá fora no exterior e é publicada pela DK, que é uma editora monstra que publica algumas das obras mais bonitas e mais ilustradas em várias áreas. Então tem o livro definitivo das dicas e sugestões domésticas, o livro definitivo das dicas e sugestões de organização e também o livro definitivo das dicas e sugestões de culinária. Todos têm esse formato de serem muito, muito, muito ilustrados, tá vendo? Tem muita diquinha, muito truque, muito pulo do gato. Eles têm um símbolo bonitinho, quer ver só? Que aparece assim nas dicas. Ideia brilhante, aí tem uma lampadinha. Então em vários momentos aparece esse quadrinho aqui da ideia brilhante. Aqui a ideia brilhante é para controlar o crescimento da hortelã, você plantar a hortelã enterrando o vaso junto e aí ela fica quietinha dentro do vaso. Outro ícone que aparece em todas as obras é dica de economia, que você vê com esse símbolo das moedinhas em cima. Faça seus recipientes. Economize dinheiro fazendo seus próprios recipientes com sacos plásticos grandes contendo um composto barato. Regue antes de colocar as plantas. Isso é bom para as plantas que gostam de recipientes individuais. Então em vez de plantar num vaso, você plantar dentro num saco a planta. Tem muitas dicas legais desse tipo. A Pipa, ela é jornalista. Eu descobri isso depois que me apaixonei pela obra. Ela é uma jornalista, trabalha para a BBC, mora na Inglaterra, não nos Estados Unidos, mora na Inglaterra. E ela é autora de muitas, muitas obras de jardinagem, mas estão escritas em inglês. Então em português, infelizmente, esta é a única que a gente tem. As outras obras que eu mostrei não são dela, tá? São de outros autores. Só mostrei para ilustrar que é uma coleção e que todos eles têm essa preocupação de serem bastante mastigadinhos. Não é um livro de ler. Ler, assim. É um livro mais de ter como referência para você pinçar alguma sacada inteligente quando você está com um problema. Ele tem, as páginas são coloridas, tá vendo? A bordinha das páginas. E aí tem, até a página, a partir da página 10, as dicas são de restauração de jardins. Na página 38, começam as de plantas e plantios. Depois da página 62, são jardinagem em vaso. Da página 80 em diante, cuidados com as plantas. Na 104, tem pragas e doenças. Então você também pode se guiando por essa coisa visual, né? Então, como é que planta um bulbo? Essa verdinha é essa aqui. Deixa eu ver. Achei. Favorecendo animais úteis. Muita gente me escreve reclamando de aranha, de centopeia. Pessoal, esses bichos são amigos. Tá aqui, ó. Insetos úteis. Criaturas benéficas para o jardim. Então aqui, as centopeias, a joaninha, os crisopídeos, né? Que são uns insetos alados, verdinhos, muito bonitos, inclusive. Eles comem um monte de pulgão. Esses bichos aqui comem pulgão, coxonilha, percevejo, maria fedida. Comem vários bichos que atacam suas plantas. Então, por exemplo, na parte de prevenção de problemas, ela fala favorecendo animais úteis, atraindo aliados para o seu jardim, criando abrigos para eles, evitando o uso de produtos químicos. Enfim, é tão legal, gente. Esse livro é tão demais. Tem lá todos os tipos de substratos, os tipos de vaso, como é que você monta. Tudo picadinho. É antiguinho? É. Mas é valoroso, tá bom? Então procure este velhinho aqui, este livro velhinho, no Cebos, na estante virtual. E muitas vezes ainda tem reedições mais novas dele nas livrarias comuns. Então vale dar uma fuçada na internet para ver onde você encontra ele, uma edição mais recente dele, tá bom? Fica de dica. Foi meu primeirão, quem sabe não pode ser um empurrãozinho para você que também está querendo ter um cantinho verde bem lindo e florido, não é mesmo? Nos próximos vídeos trago mais pessoas inspiradoras, mais mestres da jardinagem. Não deixe o seu like aqui embaixo, que sempre é um estímulo. E mais do que isso, se inscreva no canal para ser avisado dos novos vídeos. O YouTube manda uma notificação para você falando Olha só, minhas plantas publicou coisa nova. Até semana que vem. Tchau, tchau.